Música 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 Sufoco da doce Música 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 De que ano é essa, Mireille? 38 Abril de 38, ele ainda estava vivo Estava vivo ainda, né? E agora é interessante isso aí, no tempo da ditadura, né? Para cantar uma música dessa daí É verdade Mas era em 34, 38 Era a ditadura Era uma gripe, é Rendeira, a primeira vez que saiu Outra ceca Tinha outra conotação, outra cara, outra música Mamãe Era do Manézinho Araújo Olha a primeira gravação mulher Olha a Rendeira aí No filme brasileiro é que apareceu aquela versão que nós conhecemos A primeira foi essa Música Que que era esse? 38 Música É? Música Ele pegou o mote, né? Música Agora ninguém sabe como era o original, né? Música Eu sei até quem fez Quem foi? Um era pernambucano e o outro era de Alagoas. O estado de Pernambuco nasceu e eu tenho marcado lá. Quem contou pra mim foi o Sr. Pereira. A primeira vez que saiu em disco a referência foi esse. Ele botou no disco popular. Arranjo de Manézinha Araúja. A primeira vez que saiu referência a Mulher Rendeiro foi essa. Ele, o arranjo dele, né? Ele botou no disco popular. Arranjo de Manézinha Araúja. Nossa, é 38, né, João? Entendeu? Olha, tem uma versão que eu conheço. Tem uma quadra ali que eu não conhecia. Ele botou, né? A mantera dos olhos do meu mandeiro. Ó. O senhor diz que... O senhor diz que de que ano é? 38. 38. Pois o pessoal lá no grupo de Sr. Pereira já cantava isso no ano de 20, 21. É? É. Aí é o primeiro que foi gravado. Só que a gente não sabe como era. Essa foi a primeira gravação, né? É. Cantava... É. Cantava... Bom, eu não posso... Não tenho memória pra lembrar o que ele falou. Mas quando o Lampeão foi pra Mossoró, em março de 27, junho de 27, o pessoal entrou dentro da cidade cantando Mulher Rendeiro. Exato. Já é de 52. É. E as características não tem nada de nordestina, né? Tem cara de boca paraguaia, né? É, exato. Não tem cara de limite. Não tem cara de momento. Pois ele não se agrandeçou, para lá. Pois ele nasceu Vitulino Ferreira, por a cunha Lampeão da morte. Este caboclo que era de estímido, era a fraquia daquele ricão. Foi assaltando-se de um façada. O amor que ele encontrou. O amor que ele encontrou. Quem é que canta aí, de que lugar? Caxangá e Sambica. Caxangá? Caxangá, Belo Horizonte? De Belo Horizonte, da Rádio Confidência. Como é o nome? Aí é o nome da dupla que canta, né? Pois é, mas é de Belo Horizonte, e é da Rádio Confidência. Olha, maravilha. Gravação do Mato Grosso. O que você achou aí, João, da trilha aí? Rapaz, isso é uma obra magnífica que nós temos aqui, um arquivo que o Brasil precisa conhecer e preservar, isso é fantástico. Músicas e Neto, eu tenho uma coleção muito grande de músicas do Rio Grande do Aço, ouvi três agora que eu conhecia. O Nilay está com parabéns pelo trabalho que ele desenvolve, e tem que receber apoio das instituições para que seja preservado. o Nilay, ele matou e protege a pessoa nessa terra que é uma roupa e mais um dia eu vi um aço sem maranha por lá na beira do rio tão profundo. Senhor, proteja o Senhor com toda a sua família, que o Senhor continue aí presente no seu trabalho sempre. Eu espero que tenha pessoas de governo, como ele disse, que possam contribuir para o Senhor fazer esse trabalho tão digno, tão valioso, tão precioso para a nossa cultura. Eu, como filho de cangacia do Bando de Lampião, meus pais do Vinha Moreno, eu me sinto honrado, um privilégio estar aqui, graças ao Deval, que é amigo do Senhor, esse fator de amizade que eu cultivo, muita amizade, e graças a essa amizade com ele é que eu estou aqui hoje, sentindo honrado, um privilégio muito grande, além de conhecer o Senhor, conhecer o seu trabalho, que ficará guardado por toda a minha vida. Felicidade do Senhor e obrigado. Eu que agradeço. O que eu conversei com o Adhemar Albuquerque, eu conversei com ele por telefone três vezes, e ele confirmou aquilo que os cangaceiros haviam contado para mim. Ele ia orar. que a primeira vez que ele procurou o Bando, e conseguiu se aproximar, foi no ano de 35. Ele tinha passado pela ABBA Filmes, o Adhemar Albuquerque forneceu a ele chapa, filme, a máquina de filmar, e orientou ele como é que fazia. Ele foi, deu tudo errado, como o senhor está confirmando. Inclusive, algumas fotos que ele tirou, vieram cheias de formiga. Por quê? Porque ele colocava no Bornal, junto com rapadura, com farinha. Misturou. Misturou. Deu problema. Aí o Adhemar Albuquerque soldou. Foi. Com solda branca. É. Pronto. Está confirmando. Soldou e soltou. Tem que voltar para fazer o negócio certo. Exatamente. Exatamente. Mas a ideia de filmar o cangaceiro? Ele não disse. Ele foi procurado. Ele foi procurado. Provavelmente pelo... Provavelmente não. Certamente pelo Benjamin Abrão, que se dispôs a procurar Lampião no meio do mato. Procurar nas Caatingas. Aquilo ali é... Foi o que chegou ao meu conhecimento. É. Eu não conheci... Eu conheci, mas não convivi com o... com o Adhemar. O Adhemar quando andava na minha casa, que minha mãe era retocadora de chapa da Abafiú. Pois é. Então ele ia levar chapa, se a mamãe retocava, ele levava ali ó. Eu conheci o Adhemar, ele encostava o carrinho dele, era um DKW, né? É. É o Volkswagen 8, né? Sim. E tinha um cheiro de óleo... Ele funcionava óleo com gasolina misturado. E eu achava que ele cheirou, e eu ia para lá cheirar o... O combustível, né? Ele é um óleo dos tempos que pega, né? Ele é um... Acho que três cilindros, eu acho. É. Ele movimentava com óleo também, misturava a gasolina. Pois é. Então ele deixava o carro lá, eu ficava ali e tal, curiosamente. Eu vi ele passar e tal, nunca convivi com ele, porque eu era menino. É. Ele não ia conversar comigo, nem eu tinha interesse em conversar com ele. Claro. Mas eu tive muito contato com o Chico Albuquerque. O Chico Albuquerque foi que me contou essa história. Pai do Ricardo. O Chico Albuquerque é que me disse que o Ademar tensionava filmar e fotografar o Lampião. Mas não tinha condições de chegar a ele. O Benjamim era um sabedor disso, né? Foi se oferecer como intermediário. Mas na hora o Lampião não aceitou. Disse, eu aceito se for você que me filma. E ele não sabia filmar, não sabia fotografar. Ele não sabia, né? Aí eles foram se entender pra ensinar ele a fotografar. Tanto é, senhor Neires, que as fotos primeiras tiradas pelo Benjamim, falta metade da cabeça. É, corta o pé. Não tá nada. Cangaceiro corta matada. Fora de foco. Exatamente. Exatamente.